De Olho na Produtividade, o oferecimento UCBVETE Saúde Animal. Olá, seja bem-vindo ao De Olho na Produtividade, um programa da UCBVETE Saúde Animal. 103 anos de tradição e inovação na pecuária. Já ouviu falar que estresse prejudica o desempenho de bovinos confinados? Pois é, fique de olho, esse é o nosso assunto de hoje. Considerado um dos maiores vilões dos confinamentos de bovinos, o estresse interfere nos parâmetros fisiológicos dos animais, prejudicando o ganho de peso, o que leva ao atraso ou ao abate. Mas o que é o estresse? Estresse nada mais é do que o desequilíbrio que ocorre no organismo dos bovinos, mediante a ação de diversos fatores. Dentre eles, eu poderia citar uma aglomeração excessiva nos piquetes, transporte dos animais por longos trechos, oscilações de temperaturas aos seus extremos, falhas ou deficiências de manejo, todos esses fatores comprometem o bem-estar dos animais. É preciso ficar de olho, pois em resposta a esses fatores estressantes, o organismo do animal libera um hormônio chamado cortisol, que interfere diretamente no sistema imunológico, enfraquecendo as defesas dos animais, deixando-os suscetíveis a diversas doenças. Uma vez estressados ou até mesmo doentes, os bovinos confinados terão agravos. Primeiro, ocorre uma queda do apetite dos animais, o que compromete o ganho de peso diário, um menor rendimento de carcaça, culminando em prejuízos aos pecuaristas. Um fator agravante a ser considerado é que, além de interferir no ganho de peso dos animais, o cortisol prejudica a qualidade da carne produzida em sua transformação. E o resultado disso é carne firme, seca, dura, com alteração de coloração no seu aspecto, perdendo seu valor comercial. Tendo em vista os agravos do estresse e as consequências geradas pela liberação do cortisol, a UCBVET Saúde Animal tem a solução ideal que reverte esse quadro. Uma das marcas mais tradicionais do mercado pecuário, o fenodral é a escolha número um dos pecuaristas quando se busca baixa do cortisol e o melhor desempenho dos animais. Mas por quê? Por ser composto por metilacinato de sódio, ferro amoniacal e uma porção milesimal de adrenalina, o fenodral é um estimulador de metabolismo que atua diretamente baixando os níveis de cortisol produzidos pelo estresse, além de melhorar o apetite do animal, contribuindo para o seu melhor desempenho. Não é à toa que o fenodral é considerado o fenômeno da produção. Se faz importante ressaltar que, além do tratamento com o fenodral, a adoção ou implementação de boas práticas de manejo são fundamentais que reduzem também o estresse nos confinamentos. Essas práticas começam desde a fazenda de origem dos animais até a sua ida ao abate. Esses fatores contribuem para o bem-estar dos animais. Obrigado por sua atenção. O De Olho na Produtividade vai ficando por aqui. Se quiser assistir os nossos vídeos ou conhecer melhor os nossos produtos, acesse as nossas mídias digitais o CBVET Saúde Animal ou o nosso site, o CBVET.com. Até a próxima! De Olho na Produtividade Um oferecimento o CBVET Saúde Animal Atual!